A Hora da Poesia Espírita, com Merlânio Maia. Oi, 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 meus amores! Poeta Merlânio Maia trazendo poesia para o seu dia, trazendo um pouco de alegria cada vez mais. O poema que eu trago hoje é uma prece, é a prece às mães. Você que nos assiste da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, ou do canal de Merlânio Maia no YouTube, que é o canal do Poeta, vá lá, se inscreva, e nós já damos as boas-vindas. Trazemos esse poema para você, que é a prece às mães. E eu digo assim, Deus das mil raças, Deus das mil graças, Deus que ultrapassa os amanhães, envolve e escuta quem tanto luta, e não desfruta das coisas vães. Mães ricas, pobres, plebeias, nobres, a todas cobre, condulas, sãs, por ser razão, por ter paixão, dá salvação a nossas mães. A mãe que encara, a mãe que ampara, a mãe que prepara dentro de si o seu rebento e contentamento, tesouro e alento que lhe sorri. Mãe tão divina, mãe pequenina, mãe cuja sina é dar-se a dor de socorrer, de recorrer, de concorrer, cheia de amor. Mãe carinhosa, mãe dadivosa, mãe milagrosa, mãe diligente, mãe professora, mãe doutora, mãe construtora, mãe consciente. Mãe que do amor dá-nos a flor, faz-se esplendor, dá-se incontida, e faz-se luz levando a cruz que em si conduz por toda a vida. Mãe companheira, mãe conselheira, para a vida inteira com os dotes seus, mãe cuja fé nos salva até. Toda mãe é anjo de Deus, por isto, Deus, nos feitos meus, invoca os teus, ó meu Senhor, envolve aquelas, sempre tão belas, que através delas vê-se o amor. Esse é o poema que eu faço de prece às mães, que fica para você como reflexão. Um beijo no coração e até o próximo poema, meus amores.